Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estrangeiros e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente para um vídeo muito diferente né Vocês estão curtindo pra caramba esses vídeos, tipo, mostrando pra vocês aí Algumas novidades do Minecraft, algumas coisas que vocês não sabem né Eu estou me matando pra pesquisar galera, porque tipo, não é, tipo assim, eu não sei disso Eu pesquiso, eu vou atrás, então tipo, isso demora tipo, muito, muito mesmo Mas o feedback aqui está muito legal galera, muito obrigado aí, beleza? Então, é nóis, vamos dando a bater aí nossa meta galera de 5 mil likes em todos os vídeos, beleza? Tamo junto aí, vamos ter mais 3 vídeos no canal 11 e meia, 1 e meia, 5 e meia e 7 e meia, beleza? Então, confira aí e vamos lá né Bom, como vocês viram aí no título, o nome do vídeo é alguma coisa tipo, novos arcos e flechas Alguma coisa assim né, sim galera, esse comando aqui ele vai adicionar novos arcos e novas flechas do Minecraft Sem nenhum mod galera, tipo, estou no Vanilla aqui ó, estou no Minecraft Vanilla, sem nada, sem nada, sem nada Você me pergunta, Wolf, como eu faço isso cara? É possível? Sim cara, é possível É possível, é possível cara Bom, primeiramente você tem que pegar um bloco de comando né, um comando de bloco né Você me pergunta, Wolf, como que eu faço esse maldito comando de bloco? Porque se você vir aqui ó, digitar comando de bloco, não vai ter o comando de bloco Você tem que tipo, spawnar, digamos assim, o comando de bloco, pessoal Bom, o comando é o seguinte galera, barra, give, arroba, p, é, comando, underline, bloco, bloco Aí, daí ele vem um comando de bloco pra mim, beleza? Isso na versão, depois da versão 1.8, tá galerinha? Então, é, tracinha é assim ó, assim ó Give, arroba, p, comando de bloco, beleza? Vamos dar dois, aqui dá dois, aqui eu gosto de ostentar comando de bloco Aqui ostenta comando de bloco, beleza? Aí, o que você vai fazer galera? Você vai colocar esse comando de bloco aqui Vai colar esse seguinte código, esse seguinte negócio aqui E concluído Você acabou de tipo, coisar ele galera, de, como que fala? Você acabou de colocar um comando pra ativar ali Aí você vai pegar um botão, um botão simples e botão Caraca, coloca botão Tá, eu vou colocar com bloco de redstone mesmo, vai Mais fácil, vai Aí vai começar a cair coisa Caiu, 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 caiu Bum, fez Bum, agora já está pronto galera, agora já está pronto Bom, aí você pergunta, ô, cadê o arco e a flecha explosiva? O que que tá vindo ó? Porque tá uma flecha normal, tá ligado? Uma flecha, flecha do normal Beleza Bom, você vai fazer o seguinte Você vai pegar isso e você vai pegar TNT E você vai pegar uma bigorna Pessoal, uma bigorna Uma bigorna Aquelas bigorna que caem na cabeça Eu sempre sonhei em derrubar uma bigorna na cabeça de alguém, cara Deve ser muito divertido, né? Mas bom, você vai colocar a bigorna no chão E você vai dropar aqui, ó Vai dropar uma flecha e vai dropar o negócio E vai fazer o seguinte Explosive Shot Caraca, até dropei o negócio Deixa eu dropar o pack inteiro e o negócio inteiro, vai Hum, não vai, galera Tem que fazer um por um Caraca, velho Que negócio chato Como que eu... Como que eu multiplico isso daqui? Não lembro, velho Eu não lembro como que eu multiplico no criativo, mano Mas ok Deixa eu fazer várias aqui 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 Vamos fazer várias Uma fábrica É uma fábrica aqui Uma fábrica de negócio Aqui 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 Faz várias É, fiz 10 já Tá bom, né? Aí, beleza Aí você vai pegar o seu arco normal, galera Seu arco normal Seu arquinho Que faz facinho, tá ligado? Onde que você vai fazer? Bom! Vocês viram, galera? Vocês viram? Olha o tamanho do estrago que uma flecha faz, galera Olha isso, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Olha essa flecha explosiva, cara Mano Muito louca, mano Mano, eu gostei pra caramba dela, velho Caraca Olha isso, mano Pra PVP isso daqui, mano É ótimo Ótimo Ótimo, velho Caraca Eu achei muito da hora Muito da hora Ó E lembrando, galera Ó Nossa, até matou Caraca Tipo assim, ó Se você acertar um animal Vai ser uma flecha Só que ela vai matar, tá ligado? Ó, uma flecha normal Ó, aqui Beleza, matou Mas ela não vai explodir Você tem que atirar no chão, pessoal Tipo Onde eles vão estar, beleza? Boom Boom Ó, errei Agora é flecha normal, ó Uma vaquinha Morreu em um hit Um porco Menos de um hit Então vamos fazer mais algumas aqui, velho Pra ele mostrar pra... Opa Aqui Aqui, beleza Vou fazer mais algumas aqui Beleza Então vocês viram, né, galera? Que se você acertar o animal, velho Não vai dar nada, tá? Não vai dar nada Tem que ser no chão, beleza? No chão No chão Pra pegar o dano da explosão, beleza? Então, ó Olha como que vocês veem, galera Olha isso daqui Vocês veem que saiu uma TNT dela, né? Então é uma TNT com flecha Muito louco, mano Muito louco Muito louco, mano Olha que da hora Muito louco Caraca Gostei pra caramba, pessoal Então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Essa aí Essa nova flecha Nesse novo aí no Minecraft, beleza? Se vocês curtindo, galera Já sabem Deixem aqui Like Que é o favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos no canal Vamos ter mais 3 fucking vídeos no canal hoje Então confiram aí, mano Que estão vídeos muito legais Beleza? É Hoje no Kaka Que eu tô gravando Sexta-feira, pessoal Eu fui num chuaço com um resente Pra gente comemorar os 3 milhões de inscritos dele E eu não vou estar no computador Eu vou deixar tudo pronto Eu vou dormir o dia inteiro Provavelmente Vou descansar hoje Então os vídeos vão estar todos programados Certinhos pra vocês, galera Eu só preciso contar com a avaliação de vocês Pra divulgar o vídeo, beleza? Porque assim o vídeo vai divulgando sozinho E eu não preciso ficar divulgando, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo, galera Com o seu like E com o seu favorito, beleza? Ontem à noite, galera Saiu um Don't Do the Challenge lá Que eu me maquiei Mano, eu fiquei tipo de biquíni, galera Foi muito legal Vai ser o primeiro link Se vocês quiserem ver, mano Ficou sensacional, velho Eu ri muito, mano Então confiram aí, beleza, galera? E é nóis, pessoal Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais Como o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que, mano Sempre tô lá, tipo, respondendo geral Conversando com a galera, beleza? Então me sigam lá também Que é nóis, galera Então vamos dar pra ter a nossa meta aí De 5 mil likes Se tem que a gente consegue Façam parte dos seus amigos Estamos quase chegando A nosso tão sonhado 1 milhão de inscritos Então vamos divulgar aí, pessoal Tamo junto E é nóis, galerinha Beleza? Então é isso aí Comentem o que vocês acharam Se acharam legal Se acharam chato Se acharam Todas as clicas são bem-vindas E é nóis Então é isso aí, pessoal Vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Conto com o seu like favorito Tamo junto Um beijo Um abraço E fui Um beijo Obrigado.